E agora, o Piauí, gente, no vôlei, conseguiu acesso para a primeira divisão categoria sub-16. Esses meninos mandaram ver, rapaz. A seleção piauiense venceu Rondônia pelo placar de 3-7-0. E o Piauí, depois de 20 anos, está na elite. Um trabalho bacana de responsabilidade feito pela presidente Tatiana Rodrigues, que vem revelando talentos para o vôleibol piauiense. Atletas do interior, de Teresina, e fazendo uma nova imagem, dando uma nova cara para o nosso vôlei. Vai demorar um pouquinho? Vai, mas o resultado já está sendo obtido, né? Quando eu digo que vai demorar um pouquinho, é para a gente ter, por exemplo, o vôleibol adulto do Piauí. Pode perfeitamente voltar a uma segunda divisão, por que não? Estamos lá embaixo, igual futebol, mas vamos voltar aos pouquinhos. E isso a Tatiana está plantando, com pessoas experientes ao lado dela, que se notabilizaram na modalidade. E você vai ver agora a conquista do Piauí. De volta à elite, na tela! Gabriel, trabalhou, pode ser o ponto da vitória! É campeão! É a seleção do Piauí! 3x7x0, 25x23, se torna campeão do Campeonato Brasileiro de Seleção de Vôleibol Masculino. Sub-16, a equipe do Piauí. Campeão! 3x7x0, vibra a Teresina no Piauí! Vibra todo mundo! Com certeza, vibração da gente, né? E a Tatiana Rodrigues, muito feliz por esse momento. Ela fala no Cidade Verde Esporte. Olá, Tatiana, bom dia! Bom dia, Herbert! Bom dia, amigos da TV Cidade Verde. Aqui é a Tatiana Rodrigues, sou presidente da Federação Piauí de Vôleibol. Eu estou muito feliz com esse título conquistado pela Seleção Masculina Sub-16 no CBS 2ª Divisão. Conseguimos a ascensão para a 1ª Divisão. Acho que fazia mais de 20 anos que o Piauí não conseguia, não conquistava um título. Então, assim, já entrou para a história. Eu queria parabenizar muito a todos os atletas, ao Mano pelo excelente trabalho, o Jardel também que acompanhou a nossa delegação e que fizeram um trabalho muito bem feito, que todo o esforço foi recompensado. Então, parabéns a todos. Acho que o Piauí está em festa e o Piauí está muito orgulhoso desses atletas. Um beijão!